Meu coração bate junto com você Do jeito que é, seu berro pode ver No visgo do olhar, me reservo a você Do jeito que quer, que seja meu ser Tu chega e se vai, eu quero morrer Na dor dos meus as, eu quero te ter Eu choro por trás, eu faço chover Quero muito mais que sonhar com você Tu chega e se vai, eu quero morrer Na dor dos meus as, eu quero te ter Eu choro por trás, eu faço chover Quero muito mais que sonhar com você Meu coração desritimado no tempo No beat baixinho de canto lamento Meu coração desritimado no tempo No beat baixinho de sofrimento Meu coração desritimado no tempo No beat baixinho de canto lamento Meu coração desritimado no tempo No beat baixinho de canto lamento Le john couch Le jovem de canto lamento E aí